Mamíferos tem um redemoinho Lembrança do cordão umbilical É como o nio de um passarinho Trançado por seus pais em espiral Assim o mundo gira e o tempo passa E nunca nada vai se repetir No caracol a casa Na andorinha asa Depois de ontem, hoje O sol no sul Ao norte à noite Acorda e vai dormir Mamíferos tem um redemoinho Lembrança do cordão umbilical É como o nio de um passarinho Trançado por seus pais em espiral Assim o mundo gira e o tempo passa E nunca nada vai se repetir No caracol a casa Na andorinha asa Na andorinha asa Depois de ontem, hoje O sol no sul ao norte à noite Acorda e vai dormir Mamíferos tem um pedaço Mamíferos tem um pedaço Mamíferos tem um pedaço Legenda Adriana Zanotto